Presença computada. Eu vou... Tá. Isso foi o que você pediu. Eu estou marcando o exercício. Isso foi o que você pediu. Eu estou ouvindo. Deputados. Senhor. Tá. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passe-se a segunda fase da ordem do dia que cumpre a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Sobre a mesa, o parecer da redação final do projeto de lei nº 5.421, de 2018. Em discussão, parecer. Encerrada a discussão. Em votação, parecer. Sejam os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Passe a terceira fase da ordem do dia que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Passo à presidência o deputado Carlos Pimenta para a leitura de requerimentos. Os deputados que subscrevem, requer que seja realizado, de acordo com o regimento interno, a audiência pública para debater a situação das barragens de rejeito, principalmente as construídas pelo método de altinhamento à montante, com base nos laudos atuais de estabilidade de cada uma delas, a fim de que seja demonstrada a real situação dessas barragens, bem como a capacidade de respostas dos órgãos de segurança pública do Estado de Minas Gerais, diante do risco iminente de rompimento de dezenas de barragens em nosso Estado. Além desses pontos, pretende-se discutir também quais providências serão tomadas e prazos para que as barragens instáveis, níveis 2 e 3, tenham a estabilidade garantida para que a população que foi afetada pelas evacuações e alertas possam retomar suas vidas. Em votação, requerimento apresentado pela comissão, os deputados que aprovam, permaneçam com 50, aprovado. Requerimento para que seja encaminhado ao gerente regional da Agência Nacional de Mineração, pedido de informações sobre o fim do prazo para que as mineradoras entregassem as declarações de controle de estabilidade de reservatórios de rejeitos em minas situadas no Estado de Minas Gerais, especificando, em regi de urgência, quais empresas não entregaram a declaração e, consequentemente, quais barragens estão sem estabilidade garantida. Quais providências foram tomadas pela ANM em relação a essas empresas que não entregaram as declarações e suas respectivas barragens? Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam e permaneçam como se encontram. Está aprovado. Outro requerimento para que seja realizada a audiência pública para debater e discutir sobre as atividades realizadas pelas indústrias nucleares do Brasil, IBN, Unidade do Município de Caldas, bem como o monitoramento realizado nas duas barragens da empresa e o controle de eventuais resíduos radioativos. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam e permaneçam como se encontram. É aprovado. Acabou? Devolvo a presidência ao titular. Eu indago se os deputados têm alguma fala. Como não têm deputados inscritos, a presidência cumprida a fidelidade da reunião, a presidência agradece a presidência de todos, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado a todos. Obrigado. 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 Obrigado.